Oi gente, eu sou o Tami Luciano, muito feliz de gravar mais um vídeo para vocês. Estou aqui no aeroporto Santos Dumont, indo para São Paulo, vou participar de um evento literário em Sampa, então estou super animada, de manhã cedinho, mas eu já acordei empolgada porque eu sei que vou encontrar leitores hoje e também autores, porque quem me convidou para estar hoje em São Paulo foi a Mari Scott e eu sei que vão ter outros escritores por lá, a Mari também é escritora e eu quero agradecer desde já seu convite, estou muito feliz de poder participar e eu estou feliz gente, estou bem feliz, ontem divulguei a assinatura do meu contrato com a editora Qualis, um projeto surpresa para vocês, que será lançado na Bienal 2016 de São Paulo, então eu estou bem animada, não posso falar muita coisa, não é romance, é uma coisa muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito e está ficando limbo, então vamos para a Sampa, que hoje é dia de comemorar todas essas alegrias que eu tenho vivido, essa é a situação da pessoa fazendo maquiagem no shopping no banheiro E aí, vocês estão pensando que é fácil? É não gente Oiê Já cheguei aqui na livraria e agora a gente vai fazer uma pré-produção aqui, vou gravar um vídeo, vou falar com o pessoal da livraria, aproveitar que eu estou aqui, já tem alguns leitores aqui atrás, estou escondidinha aqui, estou esperando outros autores que vêm e a Mari Scott querida que me convidou. E como sempre é uma felicidade estar aqui em São Paulo, estou bem animada e depois do evento, corre para o aeroporto e volta para o Rio de Janeiro, para escrever livro para vocês. Você vê como é a vida de escritora? Grava um troço, grava outro... Oi gente, eu sou o Tamir Luciano, eu estou aqui na livraria leitura da Avenida Paulista em São Paulo e estou aqui com o sonho que amava você e escândalo, quero mandar um beijo para todos os meus leitores e muito obrigada pelo carinho. Beijo! Oi gente! Vocês estão pensando que é fácil? Chega para o evento, grava vídeo, olha que gata gente, mande um beijo, explica para a galera, você tem vergonha? Eu queria que você explicasse o que você faz cara. Ela produz, ela vai nas livrarias, apresenta o livro, fala do meu livro e ela divulga meu trabalho aqui em São Paulo, mas olha, está roxa, está vermelha. E tem um filho lindo dos oios azul, um boneco. Matheus, olha, filhote. Isso, Matheus, beijo, tá? Olha o meu livrinho no caixa. E as meninas gatas do caixa, tímidas. Que vergonha. Música Música Evento lotado, já estou aqui junto com os amigos escritores, é sempre maravilhoso poder estar no evento com essa galera toda. Quem está ouvindo dá um sinal? Oi. Tudo bem, pessoal? Eu quero agradecer a vocês, todo mundo, de estar aqui. Quem está aqui atrás, desculpa se eu ficar de costas. Sejam bem-vindos à quarta edição da Semana do Livro Nacional. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. E a Josi Stock, ela é idealizadora do evento, já é o quarto ano que a gente faz. E ela vai falar um pouquinho sobre o que é a Semana do Livro Nacional, para quem ainda não sabe, tá bom? Boa tarde, gente. Bem, a Semana do Livro Nacional surgiu com a ideia de reunir pessoas do meio mesmo. A gente estava há alguns anos conversando a respeito, autores independentes, outros com pequenas editoras. Tentamos um espaço no mercado, né? E aí a gente ficou tentando encontrar uma solução para que a gente conseguisse uma visibilidade maior para a literatura nacional, que até então era muito mais voltada para a internacional, tanto nas livrarias quanto nas editoras. Então a gente queria dar um up na literatura nacional. Foi aí que surgiu a iniciativa da Semana. A gente escolheu a data do dia do escritor mesmo, que é dia 25 de julho. E a meta de férias que todo mundo está em casa e pode vir, né? E cada ano que passa reúne cada vez mais gente, mais escritores, mais leitores. E eu estou muito feliz com a tradução certa. E espero que continue cada vez mais para sempre, se Deus quiser. E que a gente consiga contar todas as cidades do Brasil e levar a literatura nacional para mais leitores que ainda não conhecem. Obrigada por vocês terem apoiado a gente também. Quando eu tinha umas meninas, ai, 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 passou uma mulher e olhou. Quem que é essa mulher? Eu falei, esquece, não é importante. Oi gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer demais o convite da Mari. E desde que me falaram todo mundo que ia estar aqui de escritora, eu falei, cara, eu tenho que ir, porque eu lancei o escândalo, não consegui vir a São Paulo. Quando o pintor convite, eu falei, cara, eu tenho que ir em São Paulo, porque os leitores daqui são sempre muito bacanas. E eu só conseguiria vir na Bienal. Pique, que é uma garota muito legal, só que muito sofrida. O pai dela vende ela como uma empregada doméstica. E ela vai trabalhar de empregada para uma tia que é uma víbora, uma canalha que maltrata muito ela. Só que ela tem um brilho, uma luz que inspira a vida dela. E ela acaba virando uma das atrizes mais famosas do Brasil. E é essa história que eu conto como isso acontece. É história de amor, tem o gato do Gustavo Salles, que é totalmente baseado no meu marido. Pronto, falei, desculpa. Eu adoro quando me mandam e-mail assim, cara, eu adorei o livro, mas esse Gustavo Salles não existe, né? Você viajou. Aí eu cutuca o marido e falo, bem... Juro, gente, eu estava até conversando aqui com ela. A gente estava falando disso, que as pessoas falam que eu inventei e comecei a achar que podia escrever. E comecei a escrever para teatro. Nunca me imaginei com livro em livraria. Eu sempre falo isso, porque eu achava livraria uma coisa super chique, que não tinha espaço para mim. Eu falava, gente, eu imaginava o escritor com cachimbo, morando numa ilha, aquele cara todo glamoroso. Eu nunca vou publicar nada. Só que um belo dia, teve um incidente horrível, um acidente horrível, com a modelo Fernanda Vogue. Eu trabalhava na época no Globo.com e no Jornal do Rio Grande do Sul. Escrevi um texto falando desse acidente, a mãe dela leu, me convidou para fazer um livro. Aí as pessoas sempre falam, poxa, o seu foi fácil assim? Parece que foi fácil, mas a luta foi muito grande, porque eu tive que entrevistar 55 pessoas. A gente nunca pode agradecer. É, mas hoje eu não quero melhorar essa cadeira. Eu não vou continuar. Eu acho que é um momento melhor. Eu aprendi a conta que veio. Eu não sei. 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 Gente, por favor. Eu não sei. Receio vai. Fechou com vocês mesmo, Luciana. Tudo bem? Próximo número, 950. Maiara, tá fazendo aniversário amanhã. Parabéns! É a minha leitora, ó. Mota um palco. 950. Obrigada. A Juliana chegou aqui e falou assim, Tani, tive uma foto comigo que eu te conheço desde o Linha Direta. Ela disse que me viu morrer muito no Linha Direta e matar muito. Você tá vendo quanto tempo tem de Linha Direta? Acho que tem aqui, senhora. Não, não é? Não, não é? Tem filha toda minha filha. Olha aí, eu sei. Já sofria comigo no Linha Direta. Mas agora eu só escrevo amor, gente. Agora é só romance. Olha que delícia, amiga de faculdade. Tantinha vem me ver. Aí eu tô olhando aquele rosto e falei, peraí. Gente, muito bom. Fizemos faculdade juntas no Rio de Janeiro. Estamos aqui nos vendo em São Paulo. Ela sempre que eu venho em São Paulo me acompanha. Eu gosto. E ela tá toda gata, toda estilosa. E tem uma filha linda. Beijo. Essa é a Mari Scott, que me convidou pra esse evento lindo. Quero agradecer aqui. Ela também é escritora, autora do Híbrida. E tá sempre com novidade. Divulga o trabalho de um monte de escritor. A pessoa querida tá mó gata. Está toda gata. Manda beijo, manda beijo. Beijo, pessoal. Tô saindo aqui do evento. Olha que lindo, gente. Ai, São Paulo. Eu adoro esse lugar. Adoro São Paulo. Eu tô muito emocionada. Recebi muito carinho. Tô assim, sabe? É muito bacana isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por todo esse apoio. Se eu tô conseguindo chegar em algum lugar, se eu tô conseguindo caminhar nessa carreira, é graças a vocês, tá? Muito obrigada. Pra você que acha que é fácil essa vida de escritora, eu acordei 5 da manhã, vim pra São Paulo, fiz o evento. E agora, são 8 da noite, estou aqui no aeroporto de Congonhas pra voltar pro Rio. Vale muito a pena. É maravilhoso. Eu amo a minha carreira. Mas, assim, às vezes, né? Você tem que dar essas correrias loucas que, pra encontrar os seus leitores, nada mais especial. Mas não fica pensando que é moleza, não. Às vezes eu vejo gente que fala assim pra mim Ah, mas você tem uma carreira muito fácil. Você fica em casa. Gente, mas a gente viaja muito. A gente vai muito em livraria. A gente faz muita reunião. A gente também sai de casa. Mas é maravilhoso. É mágico. E o evento foi, assim, inacreditável. Tô muito feliz. Super animada. Me dá uma energia, uma alegria de viver. Quero agradecer muito o carinho de todo mundo. Sabe? Eu não tenho palavras, assim. Quero agradecer também a Ariene, que ficou comigo no evento, representando a editora Valentina. Me acompanhou. Me buscou no aeroporto. Me levou pro evento. Me trouxe pra cá. Muito obrigada pelo carinho. Vai ser muito fofa, tá? E um beijo, gente. Ah, se você gostou desse vídeo, você clica em gostei. Se você adorou, você compartilha. Pra ainda mais gente conhecer o canal da Milociano. Muito obrigada pelo carinho. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí